Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos ao vídeo de hoje. No nosso conteúdo de hoje, vou mostrar pra vocês uma bandejinha que tem aqui na minha penteadeira. Já tem alguns vídeos que eu não gravo tão pertinho, né? Tenho gravado mais sentadinha na cama e aqui ao fundo fica minha penteadeira, mas no geral, esse é o meu cantinho aqui, favorito do meu quarto. Eu gosto de me arrumar, deixo minhas coisinhas e mesmo tendo uma coleção extensa de perfumes, sempre tem aqueles que no nosso dia a dia, né, a gente sente mais vontade de usar. São as nossas assinaturas olfativas. Então eu vou mostrar pra vocês os perfumes que eu tenho mantido aqui na minha penteadeira nos últimos tempos e são aqueles que pelo menos assim uma vez na semana eu uso algum deles. Quando eu tô saindo, tô meio atrasada ou quando eu tô indo assim naquele compromisso mais rápido, eu vou ali no mercado, vou ali pagar uma conta, não fico pensando demais em que perfume eu vou usar, não tem nada que eu queira testar no momento, eu pego algum deles. Então nesse vídeo eu vou mostrar e falar um pouquinho deles pra vocês, tá bem? Então eu já vou pegar aqui, ó, nessa bandejinha. Ó, ai meu Deus, como é que eu faço besteira aqui? Ai, turururu, turururu, turururu. Vou tentar mostrar bem, tá pesado. Olha, gente, essa bandejinha... Eu vou mostrar a bandejinha, peraí. Vai ficar mais fácil mostrar só a bandejinha pra vocês antes que eu faça besteira. Eu nunca pego meu lanche no shopping assim direto na bandeja, sabia? Porque eu tenho medo de fazer caquinha. Ó, eu tenho essa bandejinha. Eu comprei ela na Shopping, se ainda tiver no link que eu comprei, eu deixo pra vocês aqui na descrição. Se não, eu deixo algumas opções porque ela tem umas muito lindinhas. Essa aqui é bem compacta, bem pequenininha, tá? Então eu comprei realmente pra deixar na minha penteadeira, que é aquelas penteadeiras que encaixam na parede, que eu esqueci o nome, né? É aérea, mas tem um outro nome pra isso, né? Então eu também deixo o link pra vocês, se vocês quiserem, tá? Dessa penteadeira, ó, porque eu não posso mostrar muito que tá tudo numa armadilha aqui, gente. Se eu tocar, muito cai. Mas eu deixo pra vocês o link também. Ela é uma gavetinha, né? Que a gente parafusa na parede, mas eu não parafusei. A minha tá em cima de um armário, tá? Então eu uso ela assim em cima, mas fica mais bonita na parede, né? E aí que eu precisava de uma coisa pequenininha pra poder ficar aqui em cima, otimizar meu espaço, né? Então eu comprei essa bandejinha aqui, ela espelhada, ó. E eu achei ela muito graciosa, tá? Então ela fica aqui no meu cantinho. E eu coloco os perfumes que eu tenho gostado mais de usar no meu dia a dia. Vou começar com o Luna Tradicional da Natura. Esse aqui... É difícil... É muito difícil falar isso. Porque pode ser que depois eu lembre de algum outro. Mas enfim, vou tentar falar e se eu errei, eu volto atrás em outro vídeo. Mas eu acho que ele é meu Luna Favorito, tá? Das Colônias. Pensando assim nas Colônias, eu tô tentando pensar rápido. Mas eu acho que é o meu Luna Favorito. Eu gosto muito do Absoluta também. Mas esse aqui é muito fácil de usar, gente. Ele é muito fresco. Ele é o que as pessoas chamam de chipre moderno, né? Porque não é aquela construção mais pesada do chipre. Que fica com um aspecto muito elegante. E a gente acaba ficando assim... Achando que não combina pro dia a dia. Esse Luna Tradicional, ele é bem fresco. Eu acho ele até geladinho. Sabe? Aquela sensação... Como se eu estivesse borrifando água gelada. E ele tem um azedinho suculento. Não chega a ser aquele perfume azedinho, tipo de fruta, não. Mas ele tem uma suculência, assim. Não é um perfume doce. Nada de doce, tá? Ele é um floral. O máximo de doce que eu sinto nele é proveniente das flores, né? Docicado floral. Mas nada de açúcar. Tá? Eu acho ele super geladinho. Refrescante. Tem muito patchouli. Mas não é aquele patchouli com cheiro de terra. É um patchouli que tem uma vibe, assim, mais canforada. Né? Um cheirinho de Vicky Baporubi. E eu acho que ele tem uma leveza. Uma graciosidade. Eu acho ele muito parecido com o Mont Paris de Saint Laurent. Mas as pessoas tendem a comparar ele aqui na internet com o Coco Mademoiselle. Com esse, eu acho... Aqui no meu nariz é zero semelhança, tá? Mas eu acho que lembra um pouquinho do Mont Paris, sim. E... Então eu consigo usar no calor. Eu moro em cidade quente, né? Moro no Rio de Janeiro. Consigo usar de manhã, sabe? Então não tem tempo ruim. Então tá aqui na minha bandejinha. Porque realmente é um dos meus favoritos. Ele não tem aquela fixação absurda. Mas ele também não me deixa na mão. Tá? A não ser que eu vou passar o dia todo na rua. Eu nem colocaria ele. Ou levaria pra reaplicar. Mas se for, assim, um evento rápido, né? Como eu comentei. Ele super vai me deixar perfumado, assim, por bastante tempo. Então acredito que umas 4 horas de boas, assim, ele fica cheiroso. E, gente, se vocês estão acompanhando o canal. E são acostumados a fazer comprinhas online. Eu vou deixar a dica do nosso parceiro Cuponomia. Que é um site especialista em cashback. Dinheiro de volta nas compras online. Faz seu cadastro pelo link do Cuponomia. Que eu tô deixando aqui na descrição do vídeo. E na hora você já ganha 5 reais na sua carteira digital. Sempre que você for fazer alguma compra online. Entra no site do Cuponomia. Vai lá na lupinha. Coloca o nome da loja. E ativa o cashback. Assim a sua compra vai ter um dinheirinho de volta. Tá? Por exemplo. Se a loja que você tá comprando. Tá te oferecendo 10% de desconto. De cashback. E você faz uma compra lá de 200 reais. Você ganha 20 reais de cashback. Então é muito legal. Esse dinheiro vai sendo somado na sua carteira digital. Quando você acumular 20 reais. Você já pode mandar pra sua conta. Tá? Estilo Pix. É muito fácil. Muito rápido. E sempre que eu compro online. Que a loja tá no Cuponomia. Eu ativo o cashback. Vejo se tem cupom de desconto. E tô sempre resgatando o dinheirinho de volta. Então entra aqui. Se cadastra. Já ganha 5 reais na hora. Outros que ficam aqui, gente. O essencial tradicional. Mas eu deixo essa versão da miniatura. Não deixo o frasco grande. Porque senão não cabe aqui. Então quando ela acaba. Eu simplesmente encho de novo. Porque é refilável. Essa miniatura aparece no site às vezes. Não é sempre que tem. Pode ser que tenha. Pode ser que não. Então se você quiser as miniaturas. Tem que pesquisar mesmo. Entrar lá no site. Colocar na busca. E ver se tem alguma disponível. Tá? Eu gosto que o essencial tradicional. De todos os essenciais até hoje. É o que eu não abro mão. Sabe? Eu amei o sentir. Amei o ato. Amo o exclusivo. O exclusivo floral. Mas o essencial tradicional. Ele é o meu must have. Tem o que ter. Tem gente que fala que tem cheiro de cerveja. Eu acho que me lembra cheiro de champanhe. De espumante. Sabe? Aquela vibe assim. Adocicada e licorosa. Mas com efervescência. Com borbulhas. Eu acho ele super fino. Acho ele dia a dia mais elegante. Então a gente consegue ir para o trabalho. Consegue ir para a escola. Faculdade. Sei lá. Todos os nossos compromissos diários. Auto escola. Sei lá. Tudo que você vai fazer assim. Que é mais básico. Ele super vai combinar. Mas se você quiser, por exemplo. Ir para um ambiente mais arrumadinho. Uma festa. Uma reunião. Também acho que ele vai. Sabe? Então depende muito de como a gente está. Se a gente está mais básica. Jeans e camiseta. Ele vai te deixar básica. Se a gente está mais arrumada. Ele vai te deixar mais elegante. Então é um perfume que eu acho que é muito fácil de usar. E isso faz ele estar com o seu lugar garantido aqui na minha bandejinha. Porque se eu tiver em dúvida do que eu vou usar. Não estou com tempo de pensar. Eu vou querer uma coisa fácil. Que vai para o calor. Que vai para o frio. Vai para a manhã. Vai para a noite. Então eu gosto muito da pegada dele. É um floral. Embora eu acho que algumas vezes ele aparece como um chipre. Mas ele é um floral que também tem uma suculência azedinha. Esse é um pouquinho mais frutado. Tem um cítrico. E tem um rascante no fundo. Que é uma sensação levemente amadeirada. Mas pouca coisa. É bem mais marcante do que o Luna, tá? Esse daqui é bem mais intenso também. E é um eau de parfum, né? Então a fixação e projeção dele na minha pele são bem melhores. Também do que a do Luna. Esse aqui dura o dia todo no meu trabalho, tá? Então se eu coloco de manhã à noite. Quando eu chego eu ainda estou com vestígio. Pode ser que ele não esteja mais tão bombástico. Mas eu ainda sinto um pouquinho dele. Então ele também tem lugarzinho aqui. Na minha bandejinha de perfumes. Ai meu amorzinho. Descontinuado que eu sempre estou mostrando para vocês. Que é o Faroei Infinite. Então com certeza ele também está na minha bandejinha, tá? E às vezes eu intercalo ele com o Faroei Glamour. Que eu acho que até tem uma semelhança, né? Quem tem muita saudade do Infinite. Pode ir no Glamour. Que eu acho que vai gostar também. O Infinite já é mais marcante. Então se tiver muito calor. Eu já não iria nele. Tá? E se tiver muito cedo. Eu colocaria talvez menos borrifadas. Se eu sentisse vontade de estar com ele. Porque eu uso às vezes para o trabalho também. Mas com menos borrifadas. A última vez que eu usei para o trabalho. Quando eu cheguei no supermercado. Que lá eu sempre vou no mercado, né? Saio muito cedo daqui. Então quando eu chego lá. Que eu trabalho em outra cidade. Eu sempre compro algum lanchinho, né? Alguma coisa para eu comer à tarde. Depois do almoço. Aí eu passei no mercado. E a menina comentou. Eu pensei. Nossa. Já tem uns 3, 4 horas que eu passei. Então eu acho que eu exagerei. Mas não sei se eu exagerei. Porque ele realmente é um perfume presente demais. Ele não some. Sabe? Eu costumo falar que tem perfume que você coloca. Ele fica muito bombástico na hora. Mas ele vai morrendo, né? Aos poucos ele vai sumindo. Não é o caso desse faraway. Ele vai ficar forte até a hora de ir embora. Sabe? Até a hora que você quer tirar ele. Claro. Não vai durar 20 horas. Mas um dia inteiro ele ainda está muito forte, né? Se você saiu de manhã e voltou à noite. Ele ainda está muito forte. Então eu amo muito. Ele é descontinuado. Mas dá para encontrar na Shopee. Então eu vou deixar o link dele aqui. Para quem quiser conhecer. Tá? Alguma oferta que eu tenha achado baratinha lá no Shopee. Eu deixo aí para vocês. Vou agora nesses versões aqui. Que essas são as que mais tem rotatividade. Porque são os pequenos. Às vezes eu boto na bolsa, sabe? Tipo assim. Ah, eu vou levar para reaplicar. Então eles acabam tendo rotatividade aqui na bandejinha. Tenho esse aqui da Idem. Que é inspirado no Boucherron 4. Ele é o número 36. E eu acho que é o que eu mais uso da Idem. Tanto que eu tenho outro dele, tá? Esse meu aqui já está na rapinha. E eu gosto muito desse perfume. Ele é um frutado muito bom. Gente, é muito bom. Eu já comentei aqui sobre essa questão dos contratipos. Que eu não fico sempre empurrando o contratipo. Porque a maioria deles tem um ranço. Que é aquela construção menos refinada. E não é o meu estilo favorito. Eu gosto de perfumes bem clean. Finos, sabe? Você sente uma construção gostosa. Que não tem aquele peso de perfume. Que está copiando o outro. E fica com a matéria-prima grosseira. E esse daqui, mesmo sendo o contratipo. Talvez porque ele é inspirado num perfume mais leve. Se bem que a Idem, no geral, assim, dos que eu já conheci. Ela não pesa a mão. Sabe? Ela prefere às vezes não ficar tão idêntico. Mas ter um refinamento. Isso é uma coisa que eu gosto. Se eu for dizer pra vocês hoje. De todas as marcas de contratipo que eu já usei. Qual é a que eu acho mais legal. Que eu mais indico. É a Idem. Tá? Porque a Idem, ela tem essa... Como é que eu vou dizer? Essa consciência de não pesar a mão. E deixar o contratipo com cheiro de perfume barato. Então eu acho que a qualidade fica excelente, tá? Muito boa mesmo. Então esse Boucheron, pra quem não conhece. É um perfume fresco. Que tem uma citricidade. Tem um floral fino. Né? Aquele floral delicado. Cheirinho, assim, de vestido florido passeando no campo. E ele é um perfume que a gente consegue usar no calorão. Sem problema nenhum. Tem ótima fixação. Tem ótima projeção. Então é um must have pra mim também. Tinha que tá aqui. Se eu não souber o que usar naquele dia. Com certeza ele vai suprir ali a minha necessidade. De tá cheirosa. E não tá me sentindo incomodada com o meu próprio cheiro. Se eu tiver com dor de cabeça. Se eu tiver mais enjoadinha. Se eu tiver dodói, sabe? Às vezes o perfume incomoda, né? E esse daqui não me incomoda nunca, tá? Por isso é um dos meus mais usados. E geralmente por ele ser pequeno, assim, eu levo ele na mochila. Por isso que aqui a rotatividade é maior. E o outro, gente, é o número 9. Que é o inspirado do Cloé. É o meu Cloé favorito. Tá? Eu tenho vários perfumes aqui inspirados no Cloé. Mas o da Eden é o meu favorito. Porque a similaridade é muito boa. Não ficou terroso. Como alguns outros contratipos que eu já experimentei. E também porque ele é esse perfume coringa. Tá? Aquele cheiro de rosas frescas, orvalhadas, limpas. Banho tomado, cabelo lavado. É um floral muito refrescante. Então se você quiser, às vezes, até tá na rua, assim, muito suado, muito quente. Ai, que calor. Você dá uma esborrifada de um perfume fresco? Dá uma renovada. Não dá? Ainda mais se você conseguir, assim, lavar um pouquinho do rosto, né? E colocar um perfume mais fresquinho. Então eu sempre gosto também de ter um Cloé por perto. E o meu favorito é o da Eden. Também eu tenho nessa versão menor. Então me ajuda bastante. E esse daí ainda fixa bem, tá? Então dá pra segurar, assim, umas 4 horas, 5 horas perfumadas usando ele. E esse daqui, gente, é o mais docinho. Ele é da Tipos. Eu tenho ele já há bastante tempo. Ele é o 110. Ele é inspirado no Lady Million Lucky. E é um perfume que eu nunca tive, tá? O Lady Million Lucky. Mas ele tem um cheiro doce, com uma flor meio de laranjeira. Eu acho um cheiro muito gostoso. Uma vibe que tem cremosidade, sensualidade. Então gosto muito. Então, nos últimos tempos, tô deixando ele aqui pra eu lembrar de usar mais. Porque ele é um perfume que não fixava muito na minha pele. Ficou parado um tempão. Agora ele tá fixando legal. Então eu coloquei ele pra jogo de novo. Até porque esses perfumes que a gente compra, assim, essas versões de caneta, né? Essa daqui é recravada. Então até que não. Mas quando é aquelas de rosquear, a chance de evaporar é muito grande. Então eu prefiro não ficar guardando. Prefiro colocar pra jogo mesmo, sabe? Então esse daqui, pra quem gosta, é a Lady Million Lucky. Eu só não sei se essa versão aqui tem no site da Tipos. Tá? Eu sei que é deles. Não sei se essa aqui tem lá. Mas tem na Shopee também. Vou deixar pra vocês aí o link da Shopee. E um que também nunca falta na minha penteadeira. É esse Miss de Gabriela, de Gabriela Sabatini, tá? Porque também é um perfume muito facinho de usar. Ele é pequeno. Mas ela foi meio pequeno. Não é aquele frasco grande, gordinho. Então encaixa super bem ali na minha bandejinha. E tem um cheiro muito bom, tá? É um cheiro de shampoo importado, caro. De um produto chique, assim, pra pele. Sabe aquele sabonete da Renew, da Avon, que é muito cheiroso? É uma vibe, né? Que seja igual, mas é uma vibe. Um cheiro fresco, limpo. Um floral frutado muito gostoso, gente. Muito chique. Em mim ele fixa bem, mas 80% das pessoas que compram esse perfume falam que ele não fixa. Então eu gosto de deixar já a percepção aí pra ninguém ficar chateado. Mas a minha pele não fixa e projeta super bem. E é clean, é gostoso, é leve, é fresco. Super legal também pra usar em qualquer situação. Não pode faltar na minha penteadeira. Esse daqui eu cansei de fazer backup dele e secar frasco. Tá sempre usando, porque realmente ele é maravilhoso. E é isso, gente. No momento são os cheirinhos que eu tenho aqui na minha penteadeira. Que eu gosto de ficar intercalando pra usar. E eu adoraria saber também quais são os perfumes que vocês deixam, assim, mais em destaque. Aqueles seus favoritos, né? Pra usar bastante. Então comenta aí pra mim. E no mais, vou ficando por aqui. Um super beijo. E até nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.